É roots, meu, aqui é o que eu falei, aqui é carnaval. Silvio Miller, que tá voltando com tudo aí, tá com os vários masters do Barão Vermelho, ele já tinha feito uma versão house, me convidou pra fazer uma versão mais EDM e tal, essa é a música. Eu acho que ela saiu em 80... Não sei, deixa eu ver o teatro dela. O Barão. Nossa, vai parecer carnaval de Salvador. É boas casulas isso daí, tá? É. 88, 88. Essa é a música. Legal. Quero ver você brincar O bom é que o Frisepa tem uma pegadinha funk, isso é muito legal, ajuda. Deixa eu parar aqui, cadê? Cadê carnaval? Tem groove, né? Eu falei, bem, isso é nóis, vamos pra cima. Deixa eu voltar, que agora a gente vai falar, vamos falar sério aqui. Chega de... Chega de... Acho que é sex-tended, mas... Tudo bem. É, tem pista, hein? E aí tem aquele desafio, você também, você não pode fazer, ah, eu adoro disco house, mas o cara quer um bagulho pra lançar em 2019, entendeu? Então você tem que, pô, mas eu também não sou fã do Brazilian Bass, pô, mas porque não tem muita harmonia, então você tem que pesquisar coisas atuais, tipo, pra entregar uma coisa também pro cara, senão, pô... Boca, vai fazer um negócio que soa anos 80? Carnaval, eu danço no temporal, carnaval, eu queimo o meu arsenal... A estrutura do bocal você montei no original, é um remix mesmo que montei o... Então, eu tirei uma segunda parte, sei lá, de uma estrofe, que eu, mas refrão... Porque, puta, tem que ser, mano, é um produto, entendeu, pra mim? No fim das contas, não adianta eu pirar no frejato, entendeu? O legal é eu pirar em outras coisas, tipo, eu posso manter o refrão e pirar aqui, ó... Então, pô, o cara fala estraçalhar, eu vou deixar quieto, mano, entendeu? Não vou, né, mano? Não vou. Não vou deixar quieto. Aí, ó, moderno com clássico, ó. Vai. Tem um... Tem um... Tem um grupo, ele cantando. A letra também não atrapalhou muito, é... É, mas... É, tipo, livre. Então, é isso, depois eu vou mostrar. Só vou mostrar que tem uma pegada aqui, que os caras estão lá noção louco, cara. Carnaval comendo solto, que na original não tem, não tem. E, assim, não adianta o pessoal colocar a escola de samba. Você tem que editar. Aí, ó, aí já, segundo estraçalhar, já é diferente, já é diferente do primeiro, entendeu? Você contou a piada, vai repetir a piada. Aí, ó, moderno, clássico. E, pô, o metaleiro é legal. O que eu tava falando, mano? Ah, então, você tem que editar a escola de samba pra ela entrar no house. Não adianta eu pegar um loop de escola de samba e... Pô, dá uma editada, pega o kiki, muda um pouco de lugar, tira o kiki, entendeu? Deixa o kiki só da... Puta, que foi foda. O cara fala, eu queimo meu arsenal. O que você acha que ele fez? O que o cara queima um arsenal? Você acha que ele foi pra guerra ou que ele acendeu? Aí o cara fala... Olha lá. Pô, já foi, né? É aqui. Olha lá. Eu queimo meu arsenal. Eu queimo meu arsenal. Você acha que eu vou deixar quieto, mano? O cara tá queimando o arsenal, mano. Porra, tem que respeitar. Olha o break. Agora vem com o que. Agora vem, ó. Pô, como que é? Ah, é um zeletro aí pra uma molecada que tá feliz. Entendeu? Editar a bateria pra ela fazer parte da sua música. Pega um tubo, faz uma virada. E depois de fazer... Já que você tá usando a escola de samba, faz a virada editando a escola de samba, entendeu? Entendeu? Então, vamos lá. Você me perguntou o que eu usei da original. Tá meio bagunçado aqui. Mas esse mico já saiu, mas... Vai sair. Tá pra sair agora. Era pra sair dia 20 e poucos. Tá pra sair. Isso tudo no... Eu só usei a fiel aí, mano. Que é... Nadeia, mano. Frutinha. A gente tem que brincar. Então, vamos ver. Aqui, ó. Assim, só pra vocês entenderem. Eu vou abrir ele grandão aqui. Aqui no começo tá mais ou menos o que é original. Aqui é automação pra caramba. É... Aqui tem... É... E aí, reverb e tudo. Aquele efeito, olha que entra, sai. Aqui é a parte de... Dos eletro, aquelas... Cut de cint e tal. Bateria. Aqui no meio tem a escola de samba também. Depois eu vou abrir um por um, tá? Aqui, crash, reverse, sample. Aquele samplezinho maroto. Você não pode deixá-lo. Isso é um puta house, velho. Chama... House of Gypsy. Samba. Pô, eu falei, meu, tem que pôr, né, velho? Aí aquela coisa, tipo... Vou pôr só pra eu tomar um processo, entendeu? Se o cara achar... Só que tem que achar. Tem que achar. Vou pôr só... Vamos ver. Tem que achar. Tem que achar. E assim, muda o tom. Edita, faz direito, né? É, não vai? E outro, essas coisas dão textura. Aquela podridão. Então, aquela coisa que é ASP. Tem máquina, tem... Tem sampler e drum machine que o cara compra porque o som é podre. Porque se o som é muito limpinho, fica estranho. Então, você tem que pôr os samples no meio pra dar uma sujada. Então, vamos aqui. Agora, vamos um por um aqui, ó. E aí, depois eu vou abrir pra pergunta e a gente... O que é mais fácil do que eu também... Ó, eu usei o timbale. Que tem a ver com o lance latino, carnaval. Aqui, depois da hora que cresce, eu usei um... Uma ambiência pra dar um... Pra crescer isso. O que eu tô falando é o que eu usei da original. Isso é tudo da original, mas com efeito. Você usou a guitarrinha também? Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui... Deixa eu ver aqui. A guitarrinha. Isso aqui seco, ó. É assim. É, pra que que eu preciso de uma bateria se eu... Né? Eu sou o... Você é o timbale. Então, é isso. Só que o interessante é... Isso pra mim é bom. É o rock and roll, entendeu? É o miência natural da música, cara. É isso. O cara tocou pensando... Então, tem muita coisa que você tem que respeitar. Uma onda, né? De fazer beat, é uma coisa mais resumida do que remix, né? É. Não, mas na verdade, eu acho que uma coisa completa a outra. É que se... O cara que faz beat, ele tá sem tempo pra fazer o resto. Se ele tiver tempo, ele vai fazer, entendeu? Faz com quatro, três, três. Porque o cara do remix, ele começa fazendo beat. Então, é foda. Então, aqui, eu acho que aqui eu não mexi muito. Puta, a guitarra... Mas a guitarra... A guitarra... Que é o que eu falei de editar pra caber dentro da música. A guitarra original... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não vai demorar, porque eu vou começar aqui, mas... Tudo bem, legal. Essa é a original, sem editar. Ela é legal. Tem que ter. Frejá tem 200 guitarras, mil amplificadores no meu produto, tá? Você tem que também pensar no DNA. Você tem que pensar no DNA do cara, entendeu? Aí, o que eu fiz foi isso. Tipo... É o seu edição, né? É. O seu sequenciamento, louco. É o groove. É o que eu falei. Tem que caber na minha batida, entendeu? Tem até uns cliques aí. Isso pra mim, a guitarra que eu vi nessa música é assim, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe identificar o tom que a música tá? Como é que você faz essa parte de... Então, eu não sou músico, mano. Eu sou programador. Você não gosta de falar com a galera, né? Então, eu tenho aqui... Puta, isso aqui é muito legal, velho. A gente sabe que o tom tava assim, o moitava barra... É, eu tenho... Isso aqui é um visual... Ok, eu não roubo. Não, não. É um visualizador de espectro. Sim, sim. Só que ele, no FL, você pode pôr ele pra... Nesse skin que aparecem as teclas. Ele vai me dar a nota, né? Ele vai me dar a nota. Aí, que legal. Mas assim, é... Pô, tem os softwares, ó, mix ele aqui e tal, que você joga, ele analisa, ele te dá a nota do software. Mas, pô, o baixo, a primeira nota do baixo tá como? Às vezes eu resolvo aqui. A nota do baixo, né? Às vezes é difícil. Às vezes ele... Principalmente quando é muito gordo, ele se perde um pouco. Mas, sei lá, vou pegar um... Sei lá, vou pegar alguma coisa. Tem que ser... Carnaval! Vou pegar a voz, ó. Seu Paulo não sei, ele vai pegar a voz. Carnaval! Esse lance da nota, né? Eu danço o tempo... Como ele é um analisador de espectro, eu uso ele como... A gente chama de Key Detection. Que é detector de nó. Então, assim, a voz da gente, ela não é... Não é igual a subiu de um passaria. Ela tem várias frequências. Então, você pega uma aqui, ó. Você vê, ó. Nos trilhos, pelas, sem tapar... Carnaval! Entendeu? Sim. Das tribos do litoral... É uma malandragem. Vem bailar comigo! Vem me abocanhar! É que aqui, a voz tem um pouco de... Você pegar um, tipo, um baixo, vai... Sei lá. Cada um usa uma técnica diferente quando um músico. Isso que é legal de mostrar. É, é, então. É isso, porque... É, é... A gente chama de malandragem, uma da... Criatividade, né? Criatividade. É, criatividade. Deixa eu pegar o baixo. Nem sei onde tá o baixo agora. Porra, cadê? O baixo você fez? Então, baixo eu fiz. Não, baixo eu fiz, porque eu precisava de... De... De timbre. Ah, é? É, porque o baixo dos anos oito... Eu queria eletrônico. Mas tudo bem, sei lá. Ah, aqui tá dando, ó. Tum, tum, tum. Sei lá. Ré sustenível. Caralho. É. É, porque eu pego o baixo. Eu pego o baixo original. Pego o baixo original. Pego as notas do baixo original. Eu faço igual eu fiz com a guitarra aqui. Eu edito. Só que como eu queria um baixo meu, eu jogo no piano roll e eu toco em teatro, em programo, baseado naquelas notas. Eu pego o original. Então, o original é assim. Ah, tem muita nota. Eu quero, puta, menos nota. E aí eu troco o timbre no final. É isso aí, sacada. É isso aí. É. Você pega a nota e joga pro piano roll ali. É, eu preciso do original. Você acha a versão midi, aí você pode trocar aquelas notas e pôr qualquer instrumento. Isso. No live, eu uso o live pra uma coisa, pra fazer isso. que ele tem um lance que é wave to midi. Então, você pega isso aqui que eu fiz visualmente, ele pega e te entrega bonitinho já o arquivo do midi. Aí você joga no piano roll, aí, sei lá, cadê meu nome? Deixa eu pegar um piano roll aqui. Deixa eu pegar alguma coisa, sei lá. Aqui, ó. Esse aqui do baixo. Então, aí ele já te entrega, você não precisa desenhar ali. Só que, lógico, aqui ele tá editado, mas ele já te entrega o midi, entendeu? Ah, vamos lá mais. O que que eu usei de original? Simbales, tá? A guitarra, a gente parou na guitarra. A guitarra do refrão. A guitarra com seus ovários também, né? É, tem duas. Tem a funk e essa mais. É uma maraca. Quanto tempo você demorou pra esse evento aí? Puta. É, logo, é. Aliás, meu, por favor, cara. É, essa hora, eu fiquei duas horas falando, bro. Acabou a garrafa. Não, 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 tem mais. Só pra... Quanto tempo você demorou? Acho que foi duas semanas isso. É. Porque eu já tinha ideia da escola de samba. Pra mim, a ideia central era pôr a escola de samba na parada. que é essa aqui, ó. Ah, só pra eu terminar aqui. Tem os vocais. Aí tem o lance que eu tava comentando. Essa é a voz que eu recebi. Eu vou pôr meio alto pra vocês entenderem a diferença. É feita? Essa, não. Então, não. Eles não vêm, tipo... Vem seca, né? Vem seca, que é ótimo também. Porque, porra, veio assim. Não, peraí. Não tem nenhum dever. Não, não, mas... Peraí, que tem um grupo. Eu queimo meu arsenal. Nossa, cê, olha. E com cara de anos 80. Carnaval! O médio! Nos trilhos pela central. Não tem agudo, mano. Carnaval! Tudo você recebe assim de seco? Seco. Tudo seco. Aí você tem que pôr os efeitos. Porque aí também é o que a gente tava falando, né? Bom, porque os efeitos legais nos anos 80 não são legais hoje, entendeu? A equalização... Ó, então foi uma coisa simples. Equalização. É muito louco, né? Equalização. Olha como era mais médio. Eu quero os... Assim, aí você... Puta, tem que ter um... Tem esse vocal que vai pra um grupo... Um canal de grupos que aí eu destruí em... Aqui eu pus efeito pra caralho. Isso aqui é tudo efeito. Olha aí. Aqui é o efeito. Tudo na voz. Só na voz. Só na voz. É porque aqui também, da metade pra baixo, é efeito artístico. Aquela parada... Não é só... Tem gente que... Mano, gosta de pôr em bosta. Põe tudo um insert, cara. É... Tá desligado. Ó, aqui já tem equalizador e reverb. E um delay. Aqui tem um, sei lá... Esse é demais. É salsicha. Essa salsicha, ela vai ficando brava. Ó, ó. Olha lá. Ela vai ficando brava. Ela vai ficando brava. Tá vendo? Ela vai ficando legal. Ela vai ficando brava. Você vai distorcendo... Os plugins é muito louco, né? Fala aí. Porra, mano. Porra. Essa é a parte divertida, entendeu? Porque o resto é sequenciar, mano. É a coisa mais chata que tem. O legal é você... É, editar. Editar é muito legal, entendeu? Porque aí você muda o bagulho. Então o que acontece? Aqui eu pus mais essas duas coisas. Que é a voz dele com uma oitava abaixo. Mas não é só no... É esse plugin aqui que eu adoro. Chama pitcher. Ele... Ele muda o formante. Que é... Como é que eu posso explicar? Ele muda o pitch dentro da escala musical. Ele não muda só o pitch. Você pega igual um teclado. O pá e vem pra cá. Ele muda... Ele muda o form... A escultura da voz. Você tá falando... Igual a gente tava vendo o analisador de espectro ali, certo? Tudo tem várias frequências. Tem a fundamental e depois as... As outras de terça, quinta, etc. Quando você abaixa uma nota pra baixo, ele abaixa tudo pra baixo. É... Tipo, ele pega aqui e transfora. Tudo tem tudo. Isso aqui não. Ele faz esse tipo... É o que o Major Lazer, o Dibro, os caras tão usando muito. Uma ceia, né? Tipo... Ele pega e fala, vou mandar só uma. Vou reconstruir. Ele meio que reconstrói. Tipo, eu quero que uma mulher tenha voz de homem. Não é só você por uma... Tipo, a minha voz da minha mulher não é diferente por causa de oitava. É porque um monte de coisa que acontece aqui na garganta. Harmonicamente. É isso que faz a minha... A minha frequência ser diferente da dela. Eu falei meio... Falta... Mas assim, eu vou mostrar aqui o que ele faz. É mais fácil da play, né? Então, ó... Tá vendo? Não é só. É, então. Não é só. Não é só. Ó. Voz de mulher, ó. Eu quero estraçalhar. Entendeu? É que eu exagero. Mas dá pra mudar só um pouquinho. Eu quero estraçalhar. Fica com voz de criança, entendeu? Deixa eu desfazer aqui. Puta. Não, não. Não, é que eu quero mostrar. É porque é muito louco, né? É porque você ouve solo. Você ouve solo. É muito estranho. É muito estranho. Só que aí você ouve na música, fica boa. E você tira da música. Você fala, nossa. Peraí, deixa eu voltar. Que é isso aqui, puta. Que é isso. Isso é um segredo que eu tô falando direto em voz. Não compromete, entendeu? Deixa a voz com mais peso. Vou deixar alto pra dar pra ver. Então. Carnaval. Com os amiguinhos. Eu queimo meu arsenal. Tudo bem, é. Carnaval. Vou até pôr aqui na parte que ele canta mais. E os trilhos cedos não passa de traição. Cadê a tática? Vem bailar comigo. Vem bailar comigo. Ó, sem. Vem bailar comigo. Tá com todos os reverbs, tá tudo certo. Mas ela tá magra, ela tá fraquinha. Vem bailar comigo. Vem bailar comigo. E assim, é o que eu falei. Eu ainda segurei um pouco a voz de monstro pra não dar problema. O cara falou, ó, mano, né? Se eu me pôs com voz de monstro. Mas dá pra carregar mais, entendeu? Sei lá, ó. Tá aqui no mínimo o bagulho. Vem bailar comigo. Estéreo, passa. Vem bailar comigo. Você pode vir carregando. Vem bailar comigo. Isso na música, meu? Agora eu vou tirar. Entendeu? Parece que tem a ver, né? É a dobra, é isso. Só que é uma dobra sem eu ter a dobra. Porque, né? Não tem backing essa música. Então o que mais aqui? Bom, aí aqui, puta, aqui os trompetes, puta. Ah, é tudo editar, é. Só que assim, o original é... Deixa eu pegar aqui que eu acho que... O trompete... Até essa parte eu me diverti. Porque assim, é... E é legal o lance da edição. Ele ainda tá presente. Lógico, o cara demorava 200 horas pra fazer isso no rolo. Cortava o dedo e o caralho. Mas assim, olha como é o trompete original que eu recebi. Então o começo é assim. Muita nota, na minha opinião, pro meu remix. Então, pá. Entendeu? É, e às vezes repetindo, entendeu? Aqui também tem um desenho diferente. Isso não tem na origina. O cara não tocou assim, entendeu? Pode crescer de tudo. É. Aí no final eu tava com preguiça de ter nem um corte. Não, é que é boa. É o final... É que também você mexer no final, quando os músicos chamam de... Chama muita tensão, né? Não, e tem um lance de resolver. O músico chama isso de resolver. O cara tá num acorde de tensão e ele resolve. Aí é problema, porque aí, puta... Sabe, beatmaker, às vezes ele tá sampleando. Mano, você tá pra fechar o loop, você fala, puta, mas tá faltando um negócio. Porque na hora que volta, então é o lance de resolver. Então, por isso que às vezes no final você... Mas no começo, mano, mete bronca. O que mais? Aqui, o que tem aqui? O synth. Aí agora já começa a coisa minha. Que é o... Isso, esse eu fiz no midi. O que que acontece? Puta, às vezes você tá usando muito plugin. Tem uns plugins que são, tipo, incríveis. Tipo, Serum, Massive. Só que é pesado. E aí você vai encher a mão. Vai colocar um acorde com quatro notas. E aí você vai usar... Aí a memória do teu computador, puta... É, meu, é... O computador fica engasgando. Aí o que que eu faço? Quando é muito pesado, eu sei que eu não vou mexer muito. Que aquilo que eu quero, tipo, aqui, pum. Entendeu? Eu já gravo em áudio, hein? Aqui, acho que tem também. Aí. Isso aí, né? Tá editado também. Tem edição aqui. Então aí junto, vira isso aqui. Isso é legal. Então, isso o gregão falava direto. Você vai pôr o clássico, põe um eletrônico embaixo, entendeu? Pra fazer o contraponto. Então aqui, além do contraponto, pergunta e resposta, quando entra o clássico, no caso o orgânico, que é o metal, tem um negócio aqui, um contraponto. Entendeu? É, é. Que é pra fazer o contraponto. Sei lá, vamos ouvir sem. Nem ouvir sem, mas vai parecer que tá faltando alguma coisa. Entendeu? É que estranho, mano. Não é que ele tá sozinho, né? É, porque você imagina, você tá vindo com um monte de nervoso, batida, bateria eletrônica, synth, serum e tal. Aí você solta um trompetista sozinho. A gente destaca muito, né? A gente destaca muito. Porra, mano. Ajuda o cara, né? Destaca muito. Falta, é... Não mistura. Textura, falta, é... E assim, e aí muita gente usa e fala... Ah, pô, imagina. Pô, eu queria tanto usar esses metais, mas não combinou. Às vezes é porque falta alguma coisa pra acompanhar ele, entendeu? Então, aqui é que é horrível. A ideia é legal, mas... Mas tá soando velho, entendeu? Principalmente esse agora, ó. Esse reverso aqui, ele salva a vida, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui, então. Nem tanto isso aqui, tipo, a massa é boa, mas isso aqui, isso junto com o metal fica muito bom, ó. Ó. É um reverso, então. Só de ter um reverso já mostra que o bagulho é moderno. Porque não dá pra um músico tocar o contrário. Então, assim, nesse caso não foi isso, mas tipo, cada caso é um caso. Mas assim, misturar orgânico com eletrônico. Aí tem o baixo, né? Simples de tudo, o groove. É, essa escola de samba foi foda. Mas tá editada também. E tá cheio de filtro e o caralho. Ela é assim, entendeu? Então, é. Aí eu aprendi com o meu amigo Anderson, o rei dos mix aí, que dois copos não ocupam o mesmo espaço. Então, se eu quero um quique, um baixo batendo, eu tenho que tirar da escola de samba, né? Não dá, né? Entendeu? Você fica, imagina. A chá vai pular pra fora. E isso você vai aprendendo com o tempo, cara. A coisa que eu aprendi por último, e tô aprendendo ainda, é mixagem. Porque no começo, você quer mostrar serviço. É moleque, você quer vomitar as ideias, colocar tudo lá, programar, sequenciar, juntar loop e tal. E aí, quando você vai mixar, já tá uma maçaroca, mano. E a mixagem exige disciplina, entendeu? É quase que matemático. E tudo tem que aparecer. É, e a disciplina, quando você tá no processo de criação, ela te atrapalha. Então, mano, põe tudo, velho. Vomita, vai, vai. Aí depois você começa a tirar coisa. Começa a tirar coisa. Tanto que você vê muitos remixes meus que eu mostrei aí, tem, pô, teu osso fala, puta, tem uma coisa aí que nem precisava estar aí. Ou que ela podia entrar só lá na frente, mas não. É aquela coisa, moleque, você quer... É o exercício, né? É o exercício, você vai... Ah, o próximo sempre tem que ser melhor que o anterior. Então, você vai... O que mais? Vamos lá. Retezinho maroto. A escola de samba. Então, eu economizei. Pode ver que essa bateria que eu fiz aqui é ridícula. Por quê? A escola de samba tá tão rica, que assim, por que ficar brilhando, brigando todo mundo? Então, o que acontece? Deixa a escola de samba brilhar e o house só vem pra calçar, entendeu? Então, é básico. Não precisa fazer piruleta de hatch aqui, entendeu? Porque o Holodun já tá segurando o bagulho. A bateria é você que fez ou ela já é pronta? A escola de samba? Não, a bateria. Essa aqui, eu fiz, tipo, tá aqui meio que... Tem uns loops, acho que tem um... Ah, tem dois loops aqui. O que que eu peguei? Separado. Rete, peguei. Peguei loop. Eu não tenho preconceito nenhum, cara. Eu acho que, assim, você não precisa fazer tudo, mano. Você vai cozinhar, você... Legal, se você quer fazer a massa, beleza. Mas, pô, você quer ir colher o tomate também? Você pode... Você gosta de fazer a massa? Pô, não tem... Tá tudo bem você pegar o molho de tomate pronto. Agora, se você gosta de fazer tudo, tá tudo certo. Só que aí eu não ia fazer em 15 dias. E também nem tava afim... Nem tava afim de sequenciar a rete. Porque eu volto a repetir. O brilho ali era na escola de samba. Então, pra isso, loop é uma coisa... Se souber usar, é muito legal. Ele serve pra agilizar coisas. E agora, você não pode também ficar... Só música, você... Pô, entendeu? Só um loop atrás do outro, né? Porque aí você também perde... Você vira mais um, entendeu? Perde originalidade. Aí tem um... Um mínimo aqui que eu... Acho que foi a última coisa que eu coloquei. Porque eu tava sentindo falta de... De movimento, entendeu? Olha a diferença que ele faz. Groove no beat. Groove, é. Movimento. Tava meio duro. Tava legal. Só que principalmente na introdução que não tem a escola de samba. Então, eu ouvo que ela tá, tipo, tímida. Entendeu? E o baixo... Coitado. O baixo tá sozinho aqui. O baixo tá sozinho. Aí você põe aqui, ó. Aí ajuda o baixo. É. Dá mais movimento. Aí é que crash, hein? Reverses. Aí eu usei aqui o House of Gypsum. O que eu chamo a carnaval. Eu não vou usar o samba. Só que assim... E tem um lance também que... Isso aí é legal falar. Pouca gente tem que afinar, mano. Não é porque... Tudo tem que afinar. Bateria tem que afinar. Percussão, timbre. Então, o que acontece? Puta, eu quero usar isso aqui. Não é só jogar. Não é só editar e jogar. Você tem que afinar. O original é assim, ó. Sei lá. Aí tem uma ediçãozinha marota, hein? Só que aí, pô... Eu tenho que afinar pra como a minha música tá, entendeu? Eu acho que era 300. Porque é aquela coisa. Isso aí é uma coisa que quando você tá começando, enfim... Você solta, você fala... Puta, isso é legal. Tá no BPM. Tá... Tá... Tá no groove, né? Só que tem alguma coisa estranha. Tá uma incomodada. Puta, fora do tom. Tá tudo estranho. Mas você não sabe porque o DJ não é músico. Então você solta e fala... Puta, mas tá tão legal. Eu queria usar tanto, mas... Puta, tem alguma coisa estranha. Esse alguma coisa estranha... Porque num beat o DJ se resolve. Ele corta, edita, coloca num BPM certo. Agora, num harmônico, tem um problema. E aí é ouvido de músico. Só que aí é o seguinte. Aí você usa aquela ferramenta que eu te falei. Você fala, pô... Eu quero pôr essa música na que eu tô fazendo. Qual que é o tom da música que eu tô fazendo? Dó menor. Qual que é o tom dessa? Ré menor. Pô, abaixa, sei lá, um tom e tá tudo certo. Aqui eu abaixei, sei lá, quatro semitons. Sei lá, dois tons. Mas é... Acho que é um pouco... Acho que era trezeiro. Você passou no... Eu colitei aqui pra saber o som dessa. Isso. O som da música original. Isso, lógico. E baixar na raça aí. É, aqui... Aqui, na verdade, o processo de baixar o tom é assim. O difícil é você... Identificar. Identificar. O quanto... Quantos por cento você tem que baixar? Ou naquela... Quantos tons, semitons? Eu sempre falo pra galera. A música é matemática mesmo. Então, se você descer meio tom ou não bom, você já desce ali e já vai bater mais ou menos com o ciclo. Não, e quando você não sabe, é um pesadelo. É um pesadelo. Quanto mais você mexe, pior fica. É horrível, cara. Você passa a madrugada. Aí você desencana. Fala, nem quero mais. Mas é isso, tipo... Mas aí você vai, tipo... São técnicas. Se você tem essa técnica, puta, aí fica fácil. Eu acho que é legal se você não tem essência de DJ, porque se você vira muito músico, perde a pegada da pista. É. Tem essa. Tem essa. Isso é importante. Você fica pirando muito, aí perde o groove. Perde o groove. Pode ficar bonito, pode ficar do caralho, mas você perde a dançabilidade. Agora eu falei bonito. Não, você perde o groove. Você perde o groove, porque um piano bonito, aquela corda que eu mostrei lá do Vini, é legal. Mas, puta, a hora que sair ela e entrar outra, e entrar outra coisa, e entrar outra coisa, eu vou perder meu groove, cara. Entendeu? Puta, olha as duas como ficaram. Nossa. Nossa. Eu vou fazer outra versão, cara. Quatro da manhã, Edith. Nossa. Então, aí, agora, pra tornar esse negócio cabeçudo, halzeiro, conversar com escola de samba, frejá e companhia, é aí que entra a arte também de você cortar frequência, editar, saber que naquele ponto você tem que criar um espaço. Você viu que no metal tem espaço, entendeu? Ah, ué, essa parte aqui da, 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 do, essa parte engraçada aqui, do, do baseado aqui. Pô, é um, é um, enfim, eu fui buscar no YouTube, por isso que eu falo, mano. Onde que eu vou achar um cara, um barulho disqueiro, mano? Qual que é o plugin que dá isso aí? Então, é um, vai, vai, então, vai no, então, vai no, isso eu aprendi aqui, sambriando, entende? Aí, ó, pega, escolhe o melhor, aí tem mais outro, tem a, cadê, ó? Esse é um reverse kick, tô tentando achar, legal que meus masters são meio bagunçados, eu achei o, o isqueiro e não achei o, o queimando, mas beleza. Aqui, ó, smoking, nossa, smoking sound effect. E é grande, hein? Nossa. Ó, tem até, isso é do canal do cara. É, me dá like, se inscreva, tá tudo certo. Aí começa, só as puxadas, velho. Acho que foi esse que eu perdi, queimando. Cara, pô, aí foi foda. Aí foi foda. Aí eu falei, já, e os caras, mano, cê é um louco, mano. E aí volta aquele lance também dos anos 80, entendeu? De colocar um negocinho, tipo, cool cut, entendeu? Pô, põe um, não precisa ser, sei lá, Paul Bob Devalho, um pau. Pô, a galera conhece a música por causa daquele refrão, o do Hulk, entendeu? E aí, pô, não sei. O que mais que dá pra... Antônio, deixa eu te perguntar, e a estrutura, assim, o intro, tem assim, uma... Ah, então, como eu ouvi a original e eu quis manter, meio ser fiel, a única coisa que eu acho que eu mudei foi tirar essa estrofe aqui do meio. Era maior ou eu diminuí um pouco ela? É, não, não, eu trouxe o refrão pra... Ela começa com o refrão, né? Puta, eu nem lembro. Mas assim, basicamente, uma coisa que eu sempre faço é intro, dá uma caída, vem crescendo. E hoje em dia, essa estrutura do EDR, sei lá, do Brazilian Bass e tal, cai, derruba tudo, fica só a voz, aí vem, vem fritando. Só que aí os caras, assim, é uma crítica que é meio que musical. Os caras voltam com uma ideia e esquecem a anterior, entendeu? Então o cara vem com o Alceu Valença. O que você ouviu lá atrás, podia ser qualquer música, entendeu? Então, às vezes é outro tom. Eu já vi, eu quero morrer. Não falta sem nada a ver. É, sem nada a ver, porque talvez falta de conhecimento desse lance ou é duro você pôr harmonia numa música, cara. É mais fácil você pôr batida. Você pegar uma capela e socar batida. Colocar um arranjo é muito mais difícil. Então, talvez seja alguma limitação da galera. Não sei. Sei lá, o pessoal gosta, mas assim, eu gosto de vir crescendo, entregar coisas da original, já turbinando, e depois vou começar de novinho com voz, galera cantar, subiar, entendeu? É legal, só batida e tal, mas eu gosto ainda mais de remix, entendeu? Deixa eu ver a original. Tá estranho, né? Porque o refrão é a música, é o refrão. É carnaval, então, puta, já começa com o refrão. Então, aqui na minha, ela dá um break e vem crescendo. Vem bailar comigo. E aí vem crescendo. Isso eu tirei fora. Era isso que eu tava tentando lembrar. Porque eu acho, tipo, carnaval, tá vindo o refrão, o refrão, o refrão. Você tem que crescer. Porque você tá apresentando a música. Pelo menos no primeiro refrão. Você tem que crescer. E aqui eu achei que ela derrubou. Ó. É, muda até o tom, então. Então, aí eu já pulei pra cá, tipo. Porque também num bridge, a gente chama de bridge, que é essa parte de... Ah, você quer pegar um negócio que a música tá calma, você quer bombar ela. Então, você tem a ponte. Esse bridge é muito importante. Eu não podia demorar muito ele com o vocal. Então, eu peguei só o vocal que me interessou. Que é esse mais funk. Isso eu nem usei na música. Aí ela volta, entendeu? Com energia. Eu prefiro colocar um instrumental no lugar daquela estrofe, do que deixar aquela estrofe. Sei lá, colocar um break. Agora esse, só pra finalizar, antes de alguma pergunta, essa parte aqui é a que deu mais trabalho. É a que eu precisava, tipo, eu falei, não. É questão de honra. Que é o estraçalhar. Eu falei, pô, o cara vai estraçalhar e eu vou deixar quieto. Aqui tem automação pra caralho, meu. Aqui, esse miolo. Começa aqui, na real. Essa região do vocal, aqui, ó. Desculpa. A automação é quando você pega um botão. Eu quero que esse botão, que se grave, comece cortado. E... Eu tô dando um efeito agora pro computador, tipo, eu não vou ficar toda hora que eu der play, eu vou ficar fazendo. Então eu tenho que ensinar o computador que, nessa hora, eu quero que o filtro... Eu quero que, quando o DJ Bobo comece a cantar, eu quero que entre o filtro. Aí você tem que ensinar o computador, depois eu vou abrir. É que eu minimizei, senão não ia dar pra ver o master, né, meu. Mas aqui, ó. Vou pegar um aqui, ó. Aqui tem uma saídinha de alguma coisa. Aqui tem uma entrada de alguma coisa. Aqui entra muita coisa. Então muita coisa que tava sem grave ou filtrada, nessa parte, no caso, é o efeito. Não tem... Aqui, ó. Reverso. Eu não quero que o DJ Bobo comece a cantar. Então, pra fazer isso, eu tenho que criar cada software de um jeito. Aqui eu vou, tipo, é a mesma coisa que eu... Aqui o botão tá no zero. Aqui é eu mexendo o botão. Subindo. Subindo o botão. Aqui é o botão no máximo. E aqui é eu fechando o botão. Isso é automação. É, automação de computador, né? Isso, ensina, tipo, eu quero... E, puta, dá pra fazer com todos os botões, de todos os plug-ins. O negócio é ter em tempo real, né? Você procura uma música e depois você joga uma automação em cima. Vai preparar o computador pra ele meio que fazer um negócio humanizado ali, vai. Também, é isso. E ele desenhou ali, entendeu? É, pô, senão eu... Como é que eu ia fazer com esse... Olha o delay, ele só numa caixa. Só nessa hora. Só, entendeu? Olha aqui o papo. Mano, aqui tem um... Duas réis, não são duas réis preta. Pô, desse aqui é foda. Eu quero esclasar. Aqui é tudo automação. Esse gráfico que aparece no meio ali, é a voz mesmo ou é outra? Não, é que eu pus pra marcar. Como eu tô deixando no vazio, tipo, a música tá tocando, eu saio com tudo e fica só a voz, eu deixei um grave pra marcar o 1, entendeu? Se o cara tá na pista, ele não volta. Quer ver, é esse aqui, ó. Entendeu? Porque se eu tirar ele, tudo bem. Agora vocês já conhecem a música, mas... Você tá ouvindo a primeira vez, olha aí. Tá ouvindo? Onde é que é o 1, entendeu? Aqui ele me mostra onde que é o 1. 1, 2, 3, 4. Entendeu? É mais pra marcação e... É, ele te ajuda e ajuda a pista, né? Sim, o cara tá na pista, ele precisa ter uma... Ele precisa saber... Se não dá uma de Eliezer, né? O cara fica contando. Comenta, essas aberturas de automação que você tá mostrando, é, por exemplo, o efeito, ele tá correndo, mas você só vai dar um cut... Sim. Pra abrir naquela parte, naquele momento. Sim, aqui no caso, sim, ó. É o volume do reverb. Entendi. Então, esse reverb... É que assim, igual... Você me revelou... Eu vou até mostrar aqui a... É... É, a automação... É o volume do remix, né? Pra ler. Hoje, não. Não. Pra tudo, né? Porque hoje em dia a música tá muito dinâmica. Você deixar o negócio 3 minutos sem movimento, É complicado, entendeu? Dois minutos. Então, tem que ter... Entra, sai, fica mais grave, fica... Filtra. Aqui a voz. É porque assim, dá pra mostrar aqui no meu rack de efeitos. Então, isso aqui é tudo efeitos que eu tô usando na voz. Tem um equalizador, um reverb, um delay. Tá vendo esse reverb? Ele tá desligado. Ele liga na hora que eu quero. Mas ele é um reverb artístico. O que eu quero dizer? Não. Tem um reverb que fica a música inteira pra dar ambiência na voz do cara. Esse não. É um reverb que eu exagerei, que ele funciona como um efeito. Então, tá vendo? Tá, ele vai ligar agora. Eu quero escraçar cara. E o volume híper também. Vai sair. Vai sair os dois. Legal. E... É, isso é uma automação. Exatamente. E é assim, é muito rápido. Esse é o stop. É o... Agora, as pessoas falam comigo na época aqui, ó. Vamos lá. É o... E agora, puta, esse que foi... Que é o... Puta, esse aqui é fono. Time stretch. Então, como você põe ali, por exemplo... Tô vendo aqui que tem três faixas de áudio, que é de automação, no caso. Que você usou aqui, por exemplo, essa aqui que tá uma barcazinha azul aqui embaixo. Ah, tá. Ela é de automação, né? Sim. Então, o que você tá mostrando ali que quando ele gira e quando ele volta, é quando você mexe, por exemplo, na abertura deles aqui. Isso. E você usa, você endereça ele pra quais, as faixas que você quer, tipo, um grupo? Então, no caso, eu quero pra voz. Então, eu criei um reverb pra usar na voz só naquela hora. Entendi. Então, eu pego o botão só daquele reverb e eu tomo só o outro. Aqui, pronto. Tem várias, porque tem muita coisa acontecendo nessa hora. Tem reverb entrando, tem esse, o stretch case, que eu vou mostrar agora aqui, ó. Então, ele deixa a voz, igual o lance do CDJ, ele picota a voz, tem um limiter, porque como eu vim com, aí é uma coisa louca, como eu vim com reverb, muito efeito, muita coisa, ficou tudo muito alto. Ficou tudo muito alto. Só que eu queria manter essa massa, só que eu não podia estourar na mix. O que que eu criei? Eu criei um limiter, um plugin pra limitar o volume só nessa hora, pra não estragar a minha mixagem do resto da música. Então, nesse efeito, ele tem um limiter especial só nesse efeito. E aí, aqui é o stop, que é o stop que é no final do efeito, que ele dá o url, que é aqui, ó, acaba tudo aqui, pode ver, tudo acaba aqui. E aqui tem um que toma esse efeito. Entendi. Porque aí é uma coisa, tipo, começa um parâmetro e termina no... Eu vou até tirar esse limiter, só pra ver o que que acontece. Não vai estourar as caixas, mas tudo bem. Eu quero estourar as caixas. Na verdade, foi ao contrário. Eu usei esse limiter pra trazer. Entendi. Pra trazer. Porque o que acontece? Quando eu fiz um efeito em cima do reverb, ele já vem baixo. Porque o reverb é a sobra do original. Então, tava tudo, o efeito tava baixo. Então, puta, eu usei o limiter ao contrário. Pra trazer. Como é que expande, né? Como é que expande, exato. E aqui o nosso amigo granulizer aqui, que... Puta, não, só se abrir de novo. Esse é amigo. Não, esse, puta, esse é sacanagem. Eu vou até dar um loop aqui, só pra brincar. Eu vou deixar a voz e só pra vocês verem o estrago que ele faz. E aí é aquele lance, é... Você pode ser louco, mas tem que ser louco por dentro. Você também não precisa ser caresta. Esse plugin é muito louco. Eu quero usar, puta, eu vou escolher um momento especial que vai ser dele, entendeu? Esse efeito. Por um plugin, mas tem esse efeito. Vamos deixar só a voz. Eu quero estraçalha, eu quero estraçalha, eu quero estraçalha, eu quero estraçalha. Vou deixar a música inteira. Eu quero estraçalha, eu quero estraçalha, eu quero estraçalha, eu quero estraçalha. Sabe quando você está achando batida no CDJ e tal? Ele faz isso. Ele é muito louco. E aí você vem, vem, vai tomando aí. O efeito já é louco. Se você faz um efeito no efeito, vem isso aqui, ó. Estrasalhar, quero estrasalhar. Quero... Entendeu isso? Isso é fome. E aí o que mais dá... Isso é fácil. O que dá trabalho é saber onde que entra, onde que sai, quantos porcento entra, quantos porcento sai pra eu ter... E no compasso. É o efeito que você quer. É isso, entendeu? Estou se louvando. Eu quero estrasalhar. Mais alguma pergunta, galera? Não é nativo não, né, Ness?